Vamos hoje se conectar com a energia celta, com a energia do Sagrado Feminino, com a força da sua deusa, da sua bruxa, que vive no seu interior. Se conectar com as nossas ancestrais, com todas as informações, com todas as vivências adquiridas nessa vida e em outras antigas. Para isso, se coloque num local calmo, tranquilo, onde você possa fazer essa meditação do início ao fim, sem ser interrompida. Se for possível, coloque uma vela, de acordo com a sua energia desse dia, acesa. E antes de iniciar essa meditação, olhe para a chama dessa vela e peça que ela traga para você todas as informações necessárias para a sua transformação. Então, nesse momento, eu peço que você se coloque em posição confortável para fazer essa viagem interior e encontrar a magia adormecida dentro de você. Então, feche os seus olhos, respire bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo e solta o ar devagar. Mais uma vez, vai respirando mais fundo, mais fundo. Entrando num estado de paz e tranquilidade. Então, vai se sintonizando com essa música. Vai relembrando de um lugar sagrado, de uma terra mágica. muito antiga, onde vive a magia e a força e a energia do Espírito sagrado e livre. Vai visualizando e imaginando em sua mente essa terra distante, repleta de magia. Se imagine descalço, caminhando sobre a terra macia. É noite. É noite. Há uma linda lua no céu. E você vai andando. 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 E você vai andando, entrando. E você vai chegando agora no centro de um lindo bosque. E você visualiza, nesse momento, várias mulheres com várias roupas diferentes. Elas vêm em sua direção e você reconhece, lembra ou tem a sensação que já cruzou o caminho dessas grandes mulheres que se colocam à sua frente e lhe olham de forma profunda, lhe aceitando como irmã desse grupo às suas ancestrais. A sua herança espiritual, de toda magia que você carrega em sua alma, elas lhe convidam para andar pelo bosque e que você se conecte com a sua magia e você vai andando com elas por entre esse bosque escuro, mas repleto de luzes coloridas e vai se conectando, se conectando com a sua magia interior. Vai sentindo seu coração mais acelerado e vai lembrando de toda magia, de todo o poder que possui. Então você visualiza uma árvore gigante, uma linda árvore e nessa linda árvore há uma porta que você irá atravessar. Chegue perto dessa árvore e visualize ela se transformando numa porta mágica. Atravessa esse portal e veja agora um lindo rio e um barco à sua espera. Navegue por esse barco, suba nele e vá atravessando esse rio, passando por uma névoa até que você enxerga uma linda terra, um outro mundo. Chega o barco então em terra firme, você desce dele e visualiza as arcedotisas, magos, elementais, seres de grande energia, te convidando a você se sentar no meio de uma mandala de pedras. Se posicione no centro dessa mandala de pedras e cristais e receba nesse momento toda a energia e força de purificação. E nesse momento se visualiza com os olhos fechados no centro dessa mandala e peça para enxergar a si mesmo, para enxergar o seu poder e a sua força interior. E se veja nesse momento com o espírito livre, completamente livre e enxergue você mesmo, quem você é, com todo o seu potencial de força e de luz. Coloque a mão direita sobre o teu peito, sinta a energia do teu coração e peça que o teu poder e a tua magia, a tua virtude, as tuas qualidades escondidas sejam mostradas nesse momento a você. Você é, você é uma alma antiga, que ao longo das tuas encarnações, aprendeu muitas coisas. Então se conecte com todo esse aprendizado, com todo esse poder, com toda essa luz. E pede que toda a energia, todos os traumas dessa vida e de outras, sejam transmutados. Veja a energia de uma chama violeta sobrevoando sobre você e retirando todos os traumas, todas as dores, todas as rejeições e medos. E a tua alma se tornando livre, muito livre, e brilhando na repleta luz e pureza. Essa é sua verdadeira imagem. Nunca esqueça de quem você é e da força que você possui. As arcedotisas vão coroando você com lindas coroas de flores que elas mesmas fabricaram. Elas colocam uma coroa em sua cabeça, um colar em seu pescoço, simbolizando que você faz parte desse local. Se despeça delas, sinta toda essa energia em mim e volte para o barco. Veja as estrelas no céu enquanto você atravessa esse portal e volta para o bosque. Esse bosque também é um lugar de magia. Veja todo o encanto, veja as suas ancestrais, olhando você com admiração e orgulho, aplaudindo você e pedindo que você siga a sua jornada com força, honestidade, bondade e que use o seu poder interior somente para o bem. Que não se esqueça nunca da magia, mas a utilize com respeito, transformando as pessoas e transformando o teu próprio ser. Então, você vai saindo desse bosque, vai olhando, olhando ao redor, vendo a imagem desaparecendo aos poucos e você se vê num túnel, como se estivesse vendo tudo à distância e vai andando para trás, retornando, sentindo várias energias de luzes, te trazendo de volta, restabelecendo todo o teu corpo, energias positivas nesse momento, invadindo todo o teu ser. e você vem retornando no 10, vem andando para trás no 9, 8, 7, sendo trazidas pelas energias de paz, 6, vem voltando 5, 4, 3, 2 e 1. abrindo os olhos devagar, agradecendo ao universo, a natureza, a Gaia, as tuas ancestrais e a si mesmo, por todo o poder que possui e por todo o poder que foi revelado. Que assim seja, que você sempre encontre o caminho da magia e nunca se sinta perdida dentro de você mesmo.